E aí, povo lindo desse YouTube, como vocês estão? Me empolguei, achei um monte de maquiagem legal na Shopee pra gente testar hoje de umas marcas muito doidas. Gente, tem muita coisa louca, sério. Sério, vamos ter muitos vídeos assim, se vocês gostarem, claro, né? Pra isso que eu preciso, que vocês deixem um like nesse vídeo, se vocês gostam desse estilo de vídeo. E um comentário aqui, que assim o YouTube entrega mais, né? A gente precisa bater um milhão de inscritos. Eu tenho um grande problema em comprar os produtos de tamanhos certos, quantidades certas, porque eu não leio a descrição, gente. Eu sou a campeã de fazer isso aqui em casa. E aí, o que aconteceu? Eu comprei isso aqui, esses patches pra olhos, e eu jurei que era uma caixa, porque não foi barato isso aqui. E era um só. Fiquei triste, cara. Muito triste. Chama Forever Young, e é de uma marca que eu já testei aqui no canal Focalure. Uma marca que tem bastante coisa boa. Ele diz aqui, ó, 24k colágeno. Isso aí, a máscara de cristal ouro puro. Esqueci de ver essa parte. Duvido que tenha ouro aqui, né? Ó, ele vem assim. Poxa, eu tava super empolgada, achando que vinha um monte pra fazer um monte de tutorial legal com esses negocinhos. Olha que bonito que ele é. Ah, fala sério. Ele vem com um monte de babinha aqui, que é o produto, né? Pra hidratar. Ó, uma gelequinha. Hum, que delícia. Oh, this is good. Nossa, amei. Amei a sensação, claro. Não tô falando que o negócio é bom, porque a gente nem testou ainda. Gente, o último vídeo que eu soltei de maquiagem, que era makes de até 50 reais que valem o investimento. Eu vacilei na iluminação, ele ficou muito escuro. E eu não gostei da qualidade do vídeo. Eu resolvi tirar do ar, porque vocês sabem que eu gosto de entregar coisa com qualidade. Imagem aqui é em 4K, sabe? E a iluminação ficou uma bolhocas. E eu falei, não vou deixar o vídeo no ar, vou fazer um outro. Bora de base, gente. Temos essa base aqui da Focalure, Staymax. É uma base Staymax Poreless Matte Foundation. Então, ela promete que vai ficar na cara. É matte e poreless. Ela vai cuidar dos seus poros, né? Ela vai diminuir os poros. Loucura. Eu peguei na cor 3. Essas bases, assim, dessas marcas, gente, você quase nunca acha cor para pele negra. É só pele branca, porque é mais feito para as coreanas, né? Mas, assim, essas marcas que vendem para o Brasil, porque Focalure já entrou em contato comigo, assim, para fazer parceria várias vezes. Tinha que fazer cores para todo mundo, né? Já que você quer vender para o Brasil, meu filho, toma vergonha na cara e faz para todo mundo. Olha que bonita aqui a embalagem. Bisnaguinha lindinha, ó. Ai, eu achei muito fofo. Tem 30 gramas e tem um cheiro. Hum, tem um cheiro de perfume que claramente está aqui para esconder alguma coisa. Hum, ó, você abre aqui, ela já tem bastante ar dentro, aí a base já vai saindo. Ela é bem amarela, viu? Hum, é muito difícil escolher tom de base lá fora, porque os tons deles são diferentes dos nossos aqui. Eu acho que eu vou ficar bem amarelada. Nossa, mas ela é densa. Olha como que é a cobertura disso aqui. O que eu vou fazer, gente? Eu vou preparar a pálpebra com ela mesma, porque eu vou testar uma sombra para deixar esse negócio agindo aqui no meu olho. Nossa, eu estou sentindo muito, muito refrescante esse negocinho dourado aqui. Chega até a arder de tão refrescante que está. Espero que não me cague, não queime minhas visões. Já pensou? Que azar. Nossa, estranho. Parece que faz buraco a base. Sabe o que eu morro de agonia? Assim, odeio isso aqui, ó. Quando a base pega na sobrancelha. Vou pegar um pincelzinho menor aqui. Nossa, mas é difícil ela ficar fixada. Parece que ela está abrindo na pálpebra. Ela tem muito ar dentro. Se você deixa a base destampada, ela faz isso aqui, ó. Fica saindo base. Já tem um monte na tampa que eu fechei ele com ele saindo e já está saindo mais. Então, ar dentro não é bom, porque você faz isso aqui. Com o olho assim já de base. Eu comprei uma sombra líquida da Focalure. Olha essa embalagem cromada. Que bonita. Eu nem lembro a cor que eu comprei, gente. Eu gosto assim, quando eu esqueço das coisas. Ah, meu Deus! Olha isso! Pirando. Ai, que coisa mais linda. Esse negócio de cristal aqui. Oh my God, I'm so happy! Como que usa isso? Essa embalagem é meio estranha, né? Tô na dúvida, deixa eu ver. Gente, é tudo de cristalzinho! Que coisa fofa! Nossa! Oh my God, I'm so happy! Deixa eu ver o que ele tá falando aqui, ó. Glittering Liquid Eyeshadow. Você pode usar como sombra ou delineador, né? Até por conta da... Da embalagem dele. Nossa! Não, sério. Temos que enaltecer essa embalagem. Eu achei maravilhosa. Nossa, eu achei maravilhosa. Sim, maravilhosa. Vamos falar... Vamos primeiro passar como sombra. Nossa, sério. Tipo tudo de cristal. Ela tá limpinha, límpida. Vou passar aqui, ó. Trazer vocês bem pra perto de mim. E vou tacar... Nossa, a bichinha é cheia de glitter mesmo. Olha isso, gente! Glitter é... Nossa, maravilhoso. Realmente. Ó, a Focalure acertou. Porque quando você fala sombra em glitter, a sombra, ela tem um pozinho fininho. E aí você fala sombra em glitter. Você vai lá e mete só um glitter grosso? Não. Eu quero um glitter fino pra eu poder usar de sombra. E é isso que eles fizeram. Ai, tá saindo. É tipo muito fininho. Tá vendo? E aí eu posso sim chamar de sombra. Senão eu chamaria só de glitter. Cara, olha, vou contar pra vocês. Que aplicador sensacional pra você fazer... É o que a gente ia fazer no outro olho até. Até me empolguei. Ia fazer um delineado com ele, mas acho que eu vou fazer um esfumado e meter essa sombra no cantinho. Pra você aplicar assim no cantinho, ó. Sabe quando você quer iluminar só a pontinha? Meu Deus, eu preciso das outras cores pra ontem. Sério, que produto bom. Primeiras impressões. Eu tenho que lembrar, Gabriela, você tem que lembrar que isso daqui é primeiras impressões. Se essa coisa não funciona. Se essa coisa não gruda no olho depois de algumas horas. Desculpa, gente. Mas o que eu vou fazer pra vocês? Vou mostrar se ele vai durar nos meus olhos ou não, tá bom? Ó, se você ficar passando muito com o pincel, ele vai abrir no buraco. Porque ele é muito melequentinho, ele é muito molhadinho. Então é normal, porque é um produto molhado. E aí você fica tirando ele do lugar. Então você tem que passar... Ó, aqui o buraco, tá vendo? Ó, dá pra ver certinho. Você passa assim. Passa aqui. Vou deixar secar um pouquinho. Deixa secar e depois você espalha. Vai, vai, vai. Xande, vai, vai. Cara, tem muitas cores. Muitas cores. Sério, por 20 conto. Calma, Gabriela, você tá empolgada! Eu tenho que lembrar sempre que eu tô empolgada, gente. Desculpa! Me desculpem! Não me cancelem, ok? Calma, a gente vai testar a durabilidade. Ó, olha! Faz isso, ó. Espera secar um pouquinho e depois vai espalhando. Pra você não tirar ele do lugar. Mas olha a facilidade de esfumar isso aqui. Como eu quero fazer olhos iguais? Porque a gente vai ficar com essa maquiagem o dia inteiro e ainda tem outro vídeo pra gravar. Então hoje não darei o luxo, não teremos o luxo de eu fazer um olho de cada. Já vou fazer o esfumado aqui mesmo. Só pra ter, sabe, gente? Se não ficar bom, é isso. A gente finge que ficou bom. Pincelzinho assim. Tô usando a paletinha Ágata. Maravilhosa. Que teve gente que falou, Ai, essa paleta não é tudo isso. No último vídeo, é tudo isso sim, senhora. Eu amo essas paletas da RK. Amo, amo, amo. Tem gente que não gosta, mas assim, acho muito difícil porque o negócio é bom real. Ó, passando por cima aqui do glitter mesmo. Gente, assim, estou impactada. Achei a aplicação do negócio surreal de boa. Nossa, se você durar muito, me espere, foca a Luri, que eu vou comprar o estoque inteiro disso. Antes desse vídeo sair, porque eu sei que vocês vão se empolgar e vão querer comprar tudo. O que eu achei bom? Deixa eu falar. Primeiro essa embalagem, sim, maravilhosa. Você compra aqueles negócios de acrílico, de organizar maquiagem e põe ali na sua penteadeira, onde quer que você use. Enfim, você consegue fazer um delineado, gente. Porque, ó, vai ser aqui. Ah, vai cagar. Sério, olha o tanto de glitter que sai. Outra. O fato desse pincel ser pequenininho, ser mais fino, encaixar aqui no cantinho. Eu realmente amei. Fou calor do céu. Olha, vou me inspirar aí pra fazer minha linha de maquiagem, viu? Vou me inspirar aí os glitters, hein? Será que teremos um glitter desse nacional? Como eu vou espalhar esse glitterzão já pelo olho, vamos fazer como se a gente fosse fazer um delineado pra ver se ele funciona, certo? Ó, cadê? Cadê o pincel aqui? Tirar essa creca. Olha a pessoa com a mão esquerda, hein? É porque eu não vou fazer um delineado de fato, só quero passar ele assim, ó, pra ver se rola. Se fosse um delineado, ó. Posso falar que hoje eu tô sendo a pessoa mais feliz? Posso, porque eu tô... Tô amando, gente, demais! Ó, com o pincel, gente, vocês conseguem um negócio bem esfumado, tá vendo? E aí com o dedo você consegue um negócio mais concentrado. Então a gente vai repetir o que eu fiz aqui nesse olho, nesse olho. Tem que tomar cuidado só, gente, que mesmo depois de seco, ele ainda dá uma esfumada, então não sei se ele sai do lugar. Ele fica cremoso, sabe? Só tomar cuidado, assim, na hora de esfumar com a sombra. Aí o que você vai fazer? Você não vai fazer o que eu fiz, né? Que eu passei o glitter e depois esfumei a sombra. Você vai esfumar a sombra antes, senão ela vem tudo aqui, ó, pra sombra, o glitter, ó. Ah, mas tá bom, gente, é isso. Vou tirar isso aqui, que isso aqui tá gelando os meus olhos. Nossa, isso é uma agoniazinha, porque fica muito gelado. Tá hidratado. Ó, tá até brilhoso. Tá meio vermelho, olha. Eita, bicho. Espero que continuemos bem. Vamos finalmente pra base, certo? Gente, deixa eu fazer um negócio aqui. Olha, esse aqui eu comprei na Shein, já mostrei, né, fofinho. De gatinho. Vou prender a franja assim mesmo e vou passar de um lado. Ó, ela não é uma base muito cremosa, ela é uma base mais sequinha. Só pela espalhabilidade dela vocês conseguem ver, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Ela é mais durinha, assim. E ela tem um cheirinho bom até, viu? Tipo assim, aqui era um cheiro, tipo, tentando esconder alguma coisa, mas passando no rosto é um cheirinho de perfume gostoso. E eu acho que vai ficar boa, apesar da amarelada. Hum, dá com cara de que vai ficar boa. Nossa, que cheiro bom. Cheiro confortável. Eu amo essa parte, quando você vem com a base e o olho simplesmente transforma. Consegue ver o brilho do glitter agora? Cara, loucura! Ó, o restinho da base que ficou na esponja eu tô passando aqui na testa. Ó, só metade do rosto. Fazendo assim, ó. Olha, gente, que cobertura bonita! Assim, ó. Pessoalmente tá muito menos amarelo do que na câmera pra vocês. Parece que tá bem amarelo, né? Mas, ó. O que vocês acham? Nossa, eu achei a cobertura muito bonita. Vamos esperar ela secar mais, enquanto isso eu vou passando aqui do outro lado. Fazer assim, ó. Pra mim é mais fácil. Ela é bem durinha, viu? Uma base que parece uma pomada. Parece que eu tô passando pomada, hipogloss. Hipogloss com cor. Amor! Vem cá! Vem aqui na câmera. Bob solicitado para... Bob farejador. Fala pra mim se essa base não tem cheiro que te lembra de algo. Parece que eu tô... Vou tomar vacina. Sabe? Cheirinho de aquele alquinho que passa depois da vacina. Sei, você tá sentindo um cheiro só da... Beleza, amor. Deixa eu tirar ela na fonte aqui. Sim. Você correu em mim? Gente, vou ter que descer a base pro pescoço, porque... Nossa, criou uma máscara. Meu Deus, o que aconteceu? A cor ficou muito errada. Eu tô rosa e a cara tá amarela. Ela é muito amarela. Dei uma leve corrigida aqui, gente, com corretivo. Selei embaixo aqui no com pó, porque agora a gente tem esse iluminador. Olha a embalagem dele, que grandão. Não parece um pó? Essa marca aqui, Mafic. Mafic? Não sei como que chama. Eles têm muitos produtos com a embalagem muito doida. Teve um que eu comprei, gente, tão legal, mas eles cancelaram a compra e devolveram dinheiro. Pelo menos devolveram. E aí, vou tentar comprar de novo. Vou abrir aqui, ó. Olha que bonitinho. É muito grandona essa embalagem. Ai, eu vou abrir por baixo mesmo, porque eu não quero ficar rasgando o lacre, não. Olha essa embalagem. Quando falo pra vocês que os caras capricham na embalagem, eu não tô brincando. Ó, Mafic Highlight. Iluminador. Agora você abre. Olha isso. Não, sério. Olha isso aqui. A embalagem vem com o espelho. E olha que lindo. Olha o brilho disso. Calma, gente. Tá tão estourado. Que ódio. Eu vou desligar a luz. Deixa eu ver se desligando a luz melhora. Ah! Não dá pra ver nada, né? Melhor assim. Ó, aqui vocês conseguem ver. Aqui é branco, né? Branco com a luz batendo. Não dá mesmo. Vai estourar. Gente, estou com muitas expectativas, porque na foto da Shopee, olha aqui. Olha como que ele é bonito. Foi isso que me comprou. Que me convenceu. Vou passar o dedo. Ele é grosso. Parece glitter. Oh, God. Nossa, bem grossinho. Eu achei meio feio. Eu achei a textura dele estranha. Nossa, mas que embalagem, né? Cria uma expectativa. Tão brilhosa. Vamos ver. É porque assim, pensa comigo. Sabe quando o glitter é prensado? Que quando você espalha o glitter, ficam uns leves buraquinhos, porque tem um gel ali e tudo mais. Mas ele não está homogêneo, esse iluminador. Ele está assim, parece que não misturou direito a fórmula, sabe? Não gostei muito não. Achei grosseira. Vamos lá, né? Vamos passar primeiro o clarinho aqui. Puro glitter. Parece o da Rihanna, gente. Se quiser o iluminador da Rihanna, é esse aqui. A parte mais clara. Igualzinho. Ah, eu gostei. Gostei. Achei bonito. É porque assim, ele parece muito com uma marca que... É bem claro. Deixa eu colocar o nome da marca. Na foto da Shopee, lembra muito os iluminadores dessa marca aqui, ó. Kaleidos, que inclusive é maravilhosa essa marca. E, pessoalmente, não é essas coisas não. Não achei incrível, assim. Meio bem. Vou passar aqui o mais... Hum, esse aqui. Assim, gosto de glitter, mas é que não era isso que eu estava esperando, entendeu? Não, meu filho, você me vendeu outra coisa isso aqui. Não é o mesmo iluminador da foto. Vamos ser racional. Criei expectativas. Criei expectativas. É ruim? Não é ruim. Mas não é o mesmo que me venderam. É isso, entendeu? Eu estou avaliando o que eu estava esperando. Essa é a vida, meu amor. Você cria expectativa em cima das coisas. E aí a frustração vem. Inclusive, ele é duro de sair. Ó, ó. Eu estou passando. Cadê? Agora está aparecendo. Mas, nossa. Era para ser muito mais brilhoso. Não. Se bem que é lindo, né? Aquele boy lixo que acaba com a sua vida e você olha para ele e fala, nossa, se bem que é bonito, né? Vale a pena, adulto de cabeça. Não sei. A pessoa namora nove anos. Nem sei o que é isso, gente. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu quero que vocês me digam. Gabi, achei incrível. Eu quero comprar para mim. É isso que vocês estão vendo. É um glitter grosso, tá? Bonito. É glitter, certo? É um brilho meio grosseiro. Que eu não achei com o acabamento muito bonito, não. Assim, para fazer uma make mais fantasiosa e tudo mais. Agora, olha o glitter do meu olho como está intacto ainda. Sério, estou muito impactada. Está muito bonito. Show de bola. A gente ainda vai testar isso aqui, gente. Comprei também da Focalure. Dei uma escurecida na tela porque eu acho que estava estourado. Não sei porquê, ó. Agora você consegue ver melhor o glitter. Comprei também da Focalure isso aqui, ó. Que são glosses. Olha que linda essa embalagem. Ele é plump, ou seja, ele tem que deixar os meus lábios bem gordinhos e lindos e beijáveis. Eu comprei na cor... Ah, é plump max. Ele é da mesma linha da base. Inclusive, a base vocês estão vendo aí no rosto, né? Não tem muito o que falar, não. Ficou bem amarela, mas eu achei o acabamento dela muito bonito. Depois do pó. Comprei a cor 9 e a cor 7. São tons bem diferentes. Ó, embalagem de gloss normal. Eu estava esperando algo bem embalagem zudo. Olha que linda essa cor de dourado. Ai, é claro que eu vou no brilho! Não, eu vou passar só de um lado. Ele tem que dar um plump, né? Dá pra sentir o cheiro, gente, daquele negócio que faz o lábio inchar. É tipo uma pimenta. E olha como que é o aplicativo. O aplicativo. O aplicador, igualzinho do corretivo da Vizela. Vamos aplicar metade. Olha quanto grite! Gente, ele tem uma textura que parece cola. Ele é bem duro. Bem colento. Ficarei 5 minutos aqui. Quanto a cor, o que vocês acharam. Bonito, né? Ó. Uhum, uhum. Olha, aguardei aqui minha vida. E esse negócio de plump não tem absolutamente nada. Eu estava achando que ele ardeu muito na minha boca. Ele só está refrescando. Parece que eu passei hortelã na boca. E ó, gente. Está igual. Está igual, entendeu? Hum. Não achei incrível? Vamos passar ele inteiro na boca pra gente ver a cor. Ó. Passa por cima de um batom. Fica lindo. Achei linda. Ó. Bem grosso. O que vocês acharam dessa cor? Agora, nós vamos usar outra cor. Essa daqui. Que é a cor que eu acho que vocês acharam. Mas vão gostar porque é uma cor mais padrão, né? Uma cor mais clássica. Opa, tirar aqui, ó. Nossa, ele é bem grosso. Ó, agora dá pra ver. Não fez nada na minha boca. Nada. Só tá ralada mesmo. Essa cor é bem bonita. Ela é tipo uma cor de boca. E tem uns glitters muito de uma cintilância. Não é nem brilho. Grosso igual. Hum. Cheirinho de shampoo. Hum. Achei essa cor linda. Mas essa textura me incomodou bastante. Muito grudenta. Muito grudenta. Muito colenta. Não temos blush nessa maquiagem. E vai ficar sem blush. Desse jeitinho mesmo. Que eu gostei, gente. Da sim. Só com iluminador. Com gloss. O que eu mais amei testar até agora foi o brilho. Com certeza. Mas vamos ver se ele durou o dia inteiro pra eu dar o aval final. Pô. Eu tava aqui testando tirar com o lencinho. Quase que eu não gravo pra vocês. Se o negócio durou ou não. Já gravei vídeo. Já fiz várias coisas. E ó. O glitter continua aqui. Nossa senhora. Já tirei toda a base. Tô toda cagada. Quase que a gente perde isso, hein. Mas, gente. Vou comprar mais cores pra testar com vocês no canal. Porque, olha. Tá intacto. Amei. E se vocês gostam de mais makes assim da Shopee, ó. Clica aqui. Que eu já testei no canal, hein.